Olá, Cassiano Bittencourt pelo Básico da Bolsa, hoje para comentar o que é o mercado, aquele termo que a gente escuta tanto e que inclusive eu citei no último vídeo, fazendo referência. O mercado nada mais é do que o conjunto de participantes das negociações ou definição de preço de um ativo específico ou setor específico ou mercado específico. A gente vê ali que o modelo de Bolsa de Valores, de Bolsa de Mercadorias e Futuros, ele funciona com o preço sendo definido de uma forma liberal, ou seja, com autonomia entre as forças de demanda e oferta. Eu quero comprar, eu vou lá e dou uma ordem na direção que eu acho que vai, eu quero vender, eu vou lá e dou uma ordem na direção que eu acho que vai, definindo ali preço e quantidade, isso a gente vai entrar mais à frente, mas basicamente o ponto é o quê? Existe uma autonomia entre as forças de oferta e demanda. Essa autonomia faz com que o preço dos ativos, no nosso caso aqui especificamente vamos falar de Bolsa de Valores para facilitar, seja definido pelos participantes daquelas negociações, ou seja, o mercado nada mais é do que o conjunto de participantes das negociações de um mercado específico. No caso de ações, quando a gente fala de ações, o mercado é o quê? O conjunto de participantes que compra e vende ações e que por conseguinte define o preço dos ativos, tá ok? Como exemplo, a gente vê ele sempre em jornal e revista, ah, o mercado tá fazendo X, o mercado tá fazendo Y. Então quando a gente vê lá, por exemplo, o mercado está buscando segurança, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o conjunto de participantes que faz investimentos tá aumentando a demanda na direção de ativos mais seguros, como por exemplo, título de dívida, título de dívida brasileiro, americano ou título de dívida com algum tipo de garantia ou renda fixa, tá ok? E isso tá reduzindo, numa proporção parecida ou não, a demanda por ativos com maior risco, que seria aí ações, futuros, derivativos e por aí vai, todos os assuntos que a gente vai explorar mais a fundo, à medida que a gente vai andando, ações a gente já explorou, a gente já sabe do que se trata, mas então assim, tudo que aquilo ali tá dizendo é que conjunto de participantes tá indo naquela direção. E o que que acontece? Como a gente tem ali um modelo de feira livre, esse movimento do grupo de participantes como um todo, afeta diretamente o preço, define o preço, pela autonomia entre demanda e oferta. Tendo em vista que esse movimento do grupo como um todo, chamado de mercado de participantes ali, define o preço, isso torna o que? Esse movimento visível. E esse movimento sendo visível é justamente o que permite a gente falar do mercado como se fosse uma entidade com vida própria. Como o fato do mercado aumentar a demanda como o conjunto de participantes, a gente consegue ver ele aumentando a demanda para certos títulos pelo aumento do preço daqueles títulos e a redução da demanda de outros títulos pela redução no valor daqueles outros títulos, a gente consegue ver aí como o mercado como um todo, ou seja, como o conjunto desses participantes está pensando de certa forma. E aí é justamente o que permite frases como, por exemplo, o mercado está buscando segurança. O ponto que eu quero que vocês entendam e que eu acho que é importante solidificar aqui é o quê? O mercado nada mais é do que o conjunto de participantes nas negociações que por Cossenguit são justamente as definições do preço dos ativos, tá ok? Então por hoje eu fico por aqui, vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com mero detalhe e até amanhã.